Música Eu vou chamar a menina Eu vou chamar a menina Muito linda a carinha de criança Ela representa a rapaela É bola, é bola, é bola, é bola Eu gosto da rapaela Porque ela me completa Ela não senta Ela tá quieta Tá quieta de perna aberta Tá quieta de perna aberta Tá quieta de perna aberta Eu passei na bicicleta Tá quieta de perna aberta Eu passei na bicicleta Eu passei na bicicleta Iまずi em um Eu passei na bicicleta